Olá, meus amores! Vocês viram até minha goela, né? Então, gente, hoje eu estou aqui para ensinar vocês o passo a passo despejado aqui dessa trança que eu não sei o nome, mas está aí na descrição do vídeo, tá? Que é muito facinha de você fazer, é algo bem despojado, tá, gente? Não é nada muito certinho, tá bom? Queria deixar isso bem claro para vocês. Mas aí quem tem habilidade, né, aperfeiçoa aí e vai ficar certinho, tá bom? Então vamos começar. Você reparte aí o cabelo, né, de acordo com o que você gosta, né? Eu não gosto do meu cabelo totalmente, assim, no meio, porque eu acho que... Olha a diferença do meu rosto. Fica três vezes maior. Então eu gosto de... Entendeu? Vou botar um pouquinho aqui de lado, tá? E aí você vai repartir aqui atrás. E aí vamos começar. Primeiro você vai pegar uma mecha aqui, ó, do seu cabelo, logo aqui em cima, tá? Para a gente poder começar a fazer a trança daqui para baixo, tá? Ó, vou pegar aqui, ó, essa parte aqui. E aí a gente vai prestar atenção no seguinte. Você vai fazer... Você vai separar em três, né? Como se fosse fazer uma trança normal. E aí você vai fazer... Quando você começar, é sempre uma puxada. E aí você vai pegar o cabelo, entendeu? E vai continuar, ó. Dei uma aqui. Aí agora eu vou pegar um cabelo aqui, um tubo de cabelo, uma mecha aqui. Para complementar. Na verdade é esse de cá, né? Aqui, ó. E vou passar. Entendeu? Aí agora, aqui... Nessa mecha aqui que agora vai, eu já peguei cabelo, né? Então, foi. Aí agora... Vou pegar, né? Mais um pouquinho aqui de mecha. Ó, para juntar. E foi. Aí agora, depois que juntou tudo, né? Você vai continuar aqui. Só que você vai trazer pra cá, tá? Pra continuar a trança aqui na frente, tá? Então, veio... Pra não me engolar. Eu tô fazendo sem espelho, gente. Sou muito louca. Minha pessoa já tem muita habilidade. Ó. E é isso. Agora você vai fazer a mesma coisa, só que do outro lado. Tá? E aí você pode dar uma... Assim, ó. Fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Só que deu errado, ó. Aqui, ó. Dá pra perceber. Ó. Não, você vê que não deu não. Não, deu não. Aí solta mais um pouquinho, né? Porque eu tenho pouquíssimo cabelo, né, gente? Tenho um... Tenho um cabelo muito fininho, né? Então, assim, se você tem muito cabelo, vai ficar maravilhoso, tá? Porque eu tenho um pouquinho cabelo mesmo, tá vendo? Então, fica mais slim, né? Ó. E agora você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Deixa eu virar pra cá. Ó. Pegou a mecha aqui. E vai trançando. Sempre que você começa com uma, aí as outras você sempre vai juntando com mechas, né? No seu cabelo, pra poder ficar embutida. Pra dar esse efeito de trança embutida. E aí E aí E aí E aí E aí Então, assim, gente, eu não tenho assim tanta habilidade, né, como vocês podem perceber, mas é mais ou menos por aí, tá? Então, assim, é sempre pegando, né, um pouquinho de cá, um pouquinho de cá, um pouquinho, né, do meio, daqui, daqui, do meio. Sempre fazendo assim, esse jogo, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês. E é isso, pra você que tem bastante cabelo, vai ficar com um efeito lindo, tá? E é isso, gente, beijos e até mais!